Música E a cheia nos rios da região prejudica o setor de agricultura do município. Prejuízo para produtores e consumidores, já que o preço dos alimentos também aumenta. Nos últimos seis anos o rio Acre não deu trégua. Foram enchentes fortes que afetaram a zona rural, trazendo prejuízos com a perda das áreas plantadas e de animais. O ciclo de cheias mudou a rotina dos ribeirinhos, que para não ter mais perdas, decidiram abandonar os barrancos. Nos últimos anos houve uma queda de 50% da área plantada nas margens do rio Acre. É cada vez mais comum nos mercados produtos como macaxeira, banana e melancia plantados em áreas de terra firme. A produção de barranco começa a desaparecer. Nessa época do ano, quando o rio ameaça uma nova enchente, os ribeirinhos que ainda arriscam plantar nos barrancos, começam a antecipar a colheita. O problema é que esses produtos, como a macaxeira, chegam com um preço mais baixo. Um prejuízo para quem usou a margem do rio como forma de buscar renda. Os produtores têm perdido a sua produção ao longo dos últimos oito anos. A gente tem tido enchentes consecutivas ao longo dos seis anos seguidos. E aí o produtor começa a transferir a produção de ribeirinha, a produção de praia para as terras firmes. E a tecnologia, a assistência técnica tem permitido o aumento da produção. Por exemplo, o Baixa Verde, que é um prejuízo assentamento, consegue produzir e abastecer rio branco com balancia tranquilamente. A cheia do rio também movimenta o mercado de hortaliças. Como muitos produtores deixaram de plantar nos barrancos, o produto ficou escasso. E quem planta e vende, cobra um preço mais alto. Cheiro verde, por exemplo, o preço está 75% mais caro para o consumidor. Como estamos num período de entre safra, frutas como melancia e abacaxi também estão com os preços mais altos. As mercadorias que chegam ao Ceasa de Rio Branco na madrugada são vendidas em poucos minutos. O sobe e desce das águas do rio Acre vem mudando o mercado de hortifruti e grangeiros na capital. E a tendência é que o mercado tenha que se adaptar cada vez, ter menos produtos vindo dos barrancos. E a tendência é que o mercado de hortifruti e grangeiros na madrugada é que o mercado de hortifruti e grangeiros na madrugada é que o mercado de hortifruti e grangeiros na madrugada é que o mercado de hortifruti e grangeiros na madrugada é que o mercado de hortifruti e grangeiros na madrugada é que o mercado de hortifruti e grangeiros na madrugada é que o mercado de hortifruti e grangeiros na madrugada é que o mercado de hortifruti e grangeiros na madrugada é que o mercado de hortifruti e grangeiros na madrugada é que o mercado de hortifruti e grangeiros na madrugada é que o mercado de hortifruti e grangeiros na madrugada é que o mercado de hortif